Hoje é um novo dia de um novo tempo, um novo tempo que já começou E nesses novos dias, nossas alegrias serão de todos a nossa família Todos nossos sonhos já serão verdade e o futuro aqui já começou Pois hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser e quem brilha Sérgio Potti, Ione com o Taviano, a Eliana lá no Caldeirão Ana Maria, a Braga com Cristina Rocha, a praça é nossa, mas o burbo não A Tátia Madenal, a Farsa ou o Refaça, Charopinho com Louro José Lá e na rua e na voz, lá fazendo chiquitinho, Vila do Chaves, com o Didi Dedé O William Bonho no Jornal da SVT, lá vem Ratinho junto com Faustão Juntos Marinho com Família Brava Né, Marinho, 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 Marinho Muito obrigada, galera, se foi um convite com os maravilhosos Patrícia Brava Né, Tiago Brava Né, que quase brigaram, galera Angélica, eu não tenho boas notícias Tata, não venha me dizer que meu carro arranhou É bem pior, tem um taxista te esperando lá fora Reclamando de uma corrida que você não pagou Tata, não é possível, será que é o mesmo táxi Que em 88 eu peguei? Com certeza sim, porque o homem está bem acabado E o carro dele é um modelo 86 Ele está há 30 anos com o taxímetro ligado A moeda daquela época nem existe mais Não tem problema, ele fez o cálculo atualizado Você tem um saldo devedor De 12 milhões e 400 mil reais Agora sua casa com piscina é do taxista Seu programa de televisão é do taxista Seu ciclo a vestuza esbrancas é do taxista Seu corpete de lantejouro é do taxista Tata, o que é que eu faço? Acabei de ter um plano Vamos indicar a lata velha do Luciano E aquele táxi vai virar um carro do ano E aquele táxi vai virar um carro do ano O melhor é a gente, hein, padre? Muito obrigada, esse foi a letra de tal maravilhosa Angélica e padre Fábio de Belo Muito obrigada! Se a vida fosse um musical Todo arrastão seria um grande balé Coreografado por Débora Coque Juntando jazz, sapateado e axé Se a vida fosse um musical Todo vulcão explodia em clipe Até pegar o teu lotado Seria legal Se a vida fosse um musical Se a vida fosse um musical Tudo seria um grande teste de elenco Pra entrar no banco ou na vila do pão Eu dançaria hip-rock ou flamenco Se a vida fosse um musical Eu soltaria gases em ré bemol Eu faria uma sinfonia intestinal Se a vida fosse um musical Nosso Brasil teria muita sapatilha e saia E a presidente Seria Cláudia Raia Se de morrer eu sempre quis Ter uma voz do seu calibre Qual o segredo? Me diz É mastigar muito gengibre Eu mastigo a moeba E o meu hálito é de plástico O que você acha, Cid? É fantástico Aquele homem mascarado Minha perna até treme Quando você diz o nome Esse Mr. M Pra encerrar esse programa Com um belo arremate Fale algo bem bonito Boa noite Lady Noite Boa noite